Fala meu povo e minha pova! Cês tão bom né? E aí? Estão preparados para algumas curiosidades surpreendentes do vídeo de hoje? Então vamos lá! Qual o maior organismo vivo do mundo? Se você pensou nos elefantes, você errou. Agora quem pensou na baleia azul também errou. O maior organismo vivo no mundo é uma árvore. Mas não qualquer árvore. Ela é uma floresta de uma árvore só. Chamada de álamo tremulante, ou pando, ela está distribuída pela América do Norte, e a maior delas está no centro-sul de Utah, em um trecho da Floresta Nacional Fish Lake. São 47 mil álamos interconectados por uma única raiz, esta gigante estende-se por 42 hectares, ou seja, uma área equivalente a quase 60 campos de futebol. Acertou? Vamos pra próxima! Quanto de peso uma formiga consegue carregar? 10 vezes o seu peso? 20 vezes? 50 vezes? Pasmem! Elas conseguem carregar até 100 vezes o seu próprio peso. Isso seria o mesmo que um ser humano adulto conseguisse carregar quase um carro popular nas costas. A maior formiga do mundo é uma formiga africana, a Dorilus Wilvert, que mede cerca de 5 centímetros, isso é, um pouco menor que seu dedo indicador. Já sabia dessa? A próxima é para os apaixonados por skate. Você sabe me dizer qual o recorde de velocidade em um skate? Coloca aí nos comentários se você sabe essa. O recorde anterior era de 130 quilômetros por hora, mas o americano Kyle Wester fez história e quebrou o recorde mundial de velocidade em um skate, na modalidade downhill, atingindo a impressionante velocidade de 143 quilômetros por hora. Legal né? Você teria coragem? Eu nem de carro ando a essa velocidade. Agora, antes da última curiosidade, verifique se já está inscrito em nosso canal para não perder nossos shorts de conhecimento rápido, além de ficar sabendo quando lançarmos os próximos vídeos. Então se você já se inscreveu e deixou seu joinha, eu duvido você responder se existem mais estrelas no universo ou grãos de areia no planeta Terra. Segundo o diretor da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália, Simon Driver, existem cerca de 10 vezes mais estrelas no universo que o número estimado de grãos de areia na Terra. São cerca de 70 septiliões de estrelas e este não é o número total segundo Simon. O número real pode ser muito maior e algumas pessoas dizem que é infinito. E aí, gostou? Não esquece de se inscrever e vamos curiar mais!